O que é o Decamerão? O Decamerão é um texto clássico da literatura italiana, europeia e ocidental. Nesse sentido, é uma fonte de inspiração para pesquisar sobre a origem da modernidade. Quando começa a modernidade, isso é uma grande questão, estamos discutindo com o Jacinto. O Decamerão é impusado pela Peste Negra de 1348, que destrói grande parte da população europeia e causa uma situação de anomia, de destruição da ordem jurídica e institucional. Pode ser que o Decamerão é a primeira obra da modernidade. Temos sujeitos, tese, sujeitos modernos em um ambiente medieval. Se dizia, normalmente, a tese acreditada, em 1789, nas Revoluções Constitucionais, Jacinto disse em 1492, por um motivo que seria... Estava na três novelas, não nas novelas, nas três novelas. O Zoganante, Descobrimento da América. Vou aprofundizar um pouco essa provocação do Jacinto, especialmente utilizando as novelas que vamos saber hoje, que é outra razão, porque em 1492 é importante, não, não vai? Em 1492 é importante porque, no mesmo tempo, em 1492, em Granada, a expulsão dos judeus. Isso cambia a estrutura da sociedade europeia. Hoje vamos ler e aprofundizar duas novelas em que a questão da relação entre um judeu e um cristão, segunda novela, ou um judeu e o Saladim, terceira novela, são centrais. Esse é um mundo antes da expulsão dos judeus da Espanha. É um mundo em que a religião judaica explicava uma função conciliadora. As relações mercantis e sociais do Mediterrâneo eram favorecidas pela presença do judaísmo. Um pouco diferente da condição odierna. Por que eu decamerar uma segunda tese? Esta noite encontrei um título para esta charla, para esta conversa. Poderia ser decamerar uma teologia política da modernidade. Eu utilizo esse termo, teologia política, no sentido da teoria constitucional do famoso autor Carl Schmitt. Você sabe, não é? Carl Schmitt é um autor muito controverso, muito famoso, escreveu muito bem, muito recebido, muito vivo. Sua tese, ele tem, porque interessa a nossa pesquisa sobre o decamerar, duas tese. A primeira tese é sobre a tese da soveranidade, soberania, soberania, soberanität, soberania. O soberano, diz Schmitt, é aquele que decide no estado de exceção. E ontem, temos visto que no estado de exceção da peste, soberania, foi a decisão da brigada, das sete mulheres e três homens, de sair da cidade e reconstituir a ordem para viver. É uma decisão constituinte, que acaba, acontece, acontece em um estado de exceção. É a primeira tese, importante para nós. Segunda tese, muito importante, diz Schmitt, todos os conceitos jurídicos são conceitos teológicos secularizados. O que quer dizer que nosso vocabulário constitucional da modernidade, soberania, ordem, poder de graça, punição, são todos conceitos jurídicos que têm uma origem na teologia medieval. São transposições, no mundo secularizado do estado, de uma ordem conceitual medieval teológica. Por isso, acho que é importante pesquisar a ordem jurídica medieval para entender a origem dos conceitos que nós utilizamos na modernidade. Bom, é um texto decâmeral, é um texto clássico, acho que pelos estudantes, é importante lembrar um pouco a definição de Italo Calvino, sobre o que é um clássico, por que ler um clássico, por que estamos pesquisando o decâmeral. Ele disse, há 14 razões, vou lê-las muito brevemente. Primeira razão, os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer, estou relendo, e nunca estou lendo, estou relendo o decâmeral. Segunda razão, dizem-se clássicos, aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor, para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez, nas melhores condições para apreciá-los. Isso é tranquilizante. É ok, se você não é leido do decâmeral, vai ter uma oportunidade para lê-los. Três, os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. O decâmeral é um inconsciente coletivo do arquétipo político, do estado de exceção, poder constituinte e outros conceitos. Quatro, toda a releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Cinco, toda a primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. A primeira vez que você vai ler o decâmeral já ouviu algo sobre o decâmeral, vai ser uma releitura. Seis, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Sete, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e, atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram. Oito, um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Nove, os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Dois, chamam-se de clássico um livro que se configura como o equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Onze, o seu clássico é aquele que não pode ser indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Doce, um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Trece, é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de fundo, mas, ao mesmo tempo, não pode prescindir desse barulho de fundo. Quatorze, é clássico aquilo que persiste como rumor mesmo, onde predomina a atualidade mais incompatível. Nesse sentido, hoje vamos aprofundizar três novelas do Decameron. vou minimizar um pouco minhas considerações críticas, o cidilo é muito denso, acho que é importante ouvir um pouco diretamente as novelas, espero que vá ser um pouco divertida. Boccaccio tem essa virtude incrível de ser muito profundo e, ao mesmo tempo, divertido, que é muito difícil, como se sabe. Bom, ontem discutimos a primeira novela de Ceparello, você se lembra, um homem que é um usurário, um notário, um falsário, o pior homem do mundo, que vai na França, cai doente, é hospitado por dois amigos usurários, ele quer confissar-se e convence ou persuade o frate de sua vontade. Ele utiliza a retórica para convencer o frate de que ele é um bom homem. E o frate dá a solução e ele é proclamado santo Ceparello, um santo Ciappelletto. Ceparello é proclamado santo Ciappelletto. O leitmotiv é ele da confissão. Uma confissão como forma de vida. Na primeira novela, ontem, temos visto que o indivíduo, Ceparello, Ciappelletto, prevalece sobre a sociedade, que é uma inversão da ordem medieval, em que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Esse primeiro traço. E a novela é, a confissão é empuxada pela necessidade de um digno enterro. Você se lembra que na peste o primeiro problema era a falta de enterro dos corpos. A necessidade de um digno enterro é o direito fundamental da sociedade, uma necessidade fundamental. Na conclusão, temos visto esse elemento da devoção e da santidade, e que o sacrifício do Ciappelletto é um sacrifício feito pelo indigno. Eu diria que o Ciappelletto, ontem, era um protótipo de um sofista. Um sofista protótipo. Alguém que, desde o ponto de vista probatório, mostra que a confissão religiosa é a inversão da prova confessória no sentido jurídico. Ciappelletto é muito consequente. Ele articula a racionabilidade da sua argumentação, tem uma coerência interna muito forte, e a condição de ser um homem que está em ponto de morte faz persuadir o frate que ele, na verdade, é um santo homem. Na discussão de ontem, Luiz perguntava qual é a distinção entre convencer e persuadir. Um problema muito forte na teoria da argumentação. Perra, Manalex, e na Itália, Giuliani. Na Itália, a teoria dominante é que a convenção é um fenômeno mais racional, e a persuasão é um fenômeno mais emotivo. Normalmente, eu acho que um bom ponto de equilíbrio, de balança, é que na profissão jurídica temos que fazer as duas. Convencer o juiz, o auditório, com argumentos racionais, mas, ao mesmo tempo, utilizar outras técnicas para persuadir. rácio e emócio. Na argumentação jurídica, nas argumentações que vamos continuar a pesquisar hoje, nas três novelas que vamos discutir, há os dois elementos. O elemento da persuasão emotiva e o elemento do convencimento. O convencimento é sempre obrigado, se me corrigem, a precisar da minha linguagem. Vamos a ler a segunda novela. Nessa charla, que vai durar mais de 60 minutos, desejo deixar um pouco de tempo para discussar o final, muito importante, vou a ler partes de três novelas, são cortas, não são longas, como Ceparello. Ceparello é uma novela muito longa, por isso vou ler esta. A segunda novela, como se lembra, tem o tweet inicial, a rubrica, se chama, Abraham, o judeu Abraham, incentivado por Jeannot de Chevigny, vai à corte de Roma e, vendo a iniquidade dos clérigos, volta a Paris e torna-se cristão. Vou assaltar, sempre há uma moral, na novela de Boccaccio, há uma chain novel, há um remande à novela precedente, depois há uma moralização, o conteúdo moral, depois vamos dentro da história diretamente. Havia, em Paris, um grande mercador, homem bondoso, leal e correto, chamado Jeannot de Chevigny, que tinha um grande negócio de tecidos. Era singular sua amizade com um judeu riquíssimo, chamado Abraham, que, tal como ele, era mercador, correto e leal. Vendo sua correção e lealdade, Jeannot começou a lamentar que a alma de homem tão valoroso, sábio e bondoso se danasse por falta de fé. Por isso, passou a pedir-lhe amistosamente que abandonasse os erros da fé judaica e se convertisse à verdade cristiana, que, como ele podia ver, por ser santa e boa, continuava a prosperar e a aumentar, ao passo que a sua, como podia ver, diminuía e se reduzia a nada. O judeu respondia que não achava nenhuma outra religião santa e boa a não ser a judaica, na qual nascera e na qual pretendia viver e morrer, e não haveria nada que jamais o afastasse dela. nem por isso, depois de alguns dias, Janot deixou de lhe dizer palavras semelhantes, mostrando-lhe de maneira tosca, como sabe fazer a maioria dos mercadores, por quais razões a nossa é melhor que a judaica. E, apesar de o judeu ser grande mestre na lei judaica, talvez, movido pela grande amizade que tinha por Janot, ou, talvez, por obra das palavras que o Espírito Santo punha na língua daquele homem simplório, o judeu começou a gostar muito das demonstrações do amigo, mas, obstinando em sua crença, não se deixava modificar. Tal pertinaz quanto ele era Janot, que não parava de instá-lo, a tal ponto que o judeu, vencido pela contínua insistência, disse, pois bem, Janot, você quer que eu me torne cristão, e eu estou disposto a fazê-lo. Tanto é verdade que antes quero ir a Roma para aliviar aquele que, como diz, é vigário de Deus na terra, e estudar os modos e os costumes dele e dos seus irmãos cardeais. E, se, observando-os, eu entender que, por essas suas palavras e pelo que eles fazem, a sua fé é melhor que a minha, como você se empenhou em demonstrar, farei o que lhe disse, e, se não for assim, continuo judeu como só agora. Ao ouvir isso, Janot ficou muito consternado, dizendo, intimamente, de nada adiantou a trabalhera que eu achava tão bem empregada, acreditando ter convertido esse aí. Porque, se ele vai a Roma e vê a vida infame e absoluta dos clérigos, não só não vai deixar de ser judeu e virar cristão, como também se já tivesse virado cristão, sem falta, voltaria a ser judeu. E, voltando-se para Abram, disse, Ah, meu amigo, por que vai se meter em tanta canseira e tanto gasto indo daqui a Roma? Sem contar que, por mar e por terra, um homem rico como você corre muitos perigos. Acha que não encontra aqui mesmo quem lhe deu o batismo? E, se por acaso ainda tiver alguma dúvida quanto à fé que lhe mostro, onde encontrará maiores mestres e sábios nessa religião do que aqui? Homens capazes de esclarecê-lo em tudo que quiser ou precisar? Por isso, na minha opinião, essa sua ida é inútil. pensa que os prelados que há lá são iguaizinhos aos que você já viu e vê aqui. E esses são até melhores considerando que aqueles estão mais próximos do pastor principal. Portanto, na minha opinião, você poderia deixar essa trabalheira toda para outra vez, para alguma peregrinação de indulgência e aí quem sabe posso até lhe fazer companhia. A isso? O judeu respondeu já não. Acredito no que está dizendo, mas para resumir muitas palavras sem uma, digo que estou totalmente disposto a ir. Se é que você quer que eu faça aquilo que tanto me pediu. Caso contrário, não faço nada. Janot, percebendo sua vontade, disse então vá e boa sorte. E pensou lá consigo que ele nunca se tornaria cristiano quando visse a corte de Roma, mas como não tinha nada para perder, conteve-se. O judeu montou a cavalo e assim que pode partiu para a corte de Roma. Lá chegando, foi honrosamente recebido por outros judeus. E em sua permanência, não dizendo a ninguém por que tinha ido, começou a observar atentamente as maneiras do papa, dos cardeais, dos outros prelatos e todos da corte. E desse modo, ele, por ser homem muito sagaz e também por informações recebidas de alguém, percebeu que do mais grau o mais miúdo em geral, todos pecavam indecorosamente por luxúria, e não só pela natural, como também pela sodomítica, sem freio algum de remorso ou vergonha, a tal ponto que o poder das meretrices e dos rapazinhos na obtenção de qualquer grande coisa, não era nada pequeno. Além disso, viu claramente que eram todos glutóis, beberóis e bêbados, e que depois da luxúria, serviam mais ao ventre, como animais brutos, do que a qualquer outra coisa. E observando melhor, viu que eram todos tão gananciosos e desejosos de dinheiro que vendiam e compravam igualmente o sangue humano, ou o melhor cristão, e as coisas divinas, quaisquer que fossem pertenecentes aos sacrifícios do altar ou aos benefícios eclesiásticos. Havendo mais comércio e intermediários destas do que em Paris, ou se havia para tecido ou qualquer outra coisa. Na capital sempre tem vicios capitais. Don Ono, obrigado. Viu que a manifesta simonia tinham dado o nome de procuradoria, e agula o nome de sustento, como se Deus não conhecesse as intenções daquelas péssimas almas, quanto mais do significado do vocábulos, e tal como os homens se deixassem enganar pelos nomes das coisas. O judeu, que era homem sóbrio e reservado, desagradando-se sumamente de tudo isso, e de muitas outras coisas sobre as quais é melhor calar, achando que já tinha visto bastante, propôs-se voltar a Paris, e assim fez. Janot, tal logo soube que ele chegara esperando tudo, menos que tivesse tornado cristão, foi ter como ele e fizeram muitas festas umas ao outro, e depois do descanso de alguns dias, Janot lhe perguntou o que tinha achado do santo padre, dos cardeais e dos outros prelados da corte. A isso, o judeu respondeu prontamente, achei ruim, que Deus lhes deu o que merecem, por isso lhe digo que se é que eu soube observar direito, ali não me parece haver santidade, devoção, nem boa obra ou exemplo de vida ou de que quer que seja em clérigo nenhum. No entanto, acredite-o ter visto que a luxúria, a ganância, a gula, a fraude, a inveja, a soberba e coisas semelhantes e piores, se é que pode haver algo pior, são tão apreciadas por todos que considero ser aquilo uma forja de operações diabólicas e não divinas. E, pelo que posso avaliar, o seu pastor e, portanto, todos os outros, empenham-se com afinco engenho e arte em aniquilar e excluir do mundo a religião cristã quando seria de se esperar que fosse um fundamento e sustentação dela. E, como vejo que não ocorre aquilo em que eles se empenham, mas que sua religião cresce continuamente e ganham maior esplendor e brilho, parece-me justo discernir que o Espírito Santo é seu fundamento e sustentação, sendo ela uma religião verdadeira e santa mais que qualquer outra. Por isso, eu que me mostrava remitente e duro diante de suas exaltações e não queria ser cristão. Agora digo com toda a franqueza que por nada no mundo deixaria de me tornar cristão. Vamos então à igreja e ali, de acordo com os dévidos costumes de sua santa fé, trata de meu batismo. Já não que esperava conclusão exatamente contrária, ao ouvir essas palavras sentiu o maior contentamento do mundo e indo à igreja de Nossa Senhora de Paris, com ele pediu aos clérigos de lá que batizassem Abraham. Estes, ouvindo o que ele pedia, logo o fizeram e Janot, erguendo da pia batismal, chamou Giovanni. Depois, pediu a homens de grande valor que iniciassem adequadamente nossa fé, que ele aprendeu com rapidez, sendo para sempre homem de valor e de vida santa. Bom, bastante surpreendente, não? Vou mostrar só duas palavras sobre esse enigmático conte. Pensamos pelo nome, as relações entre o nome essas coisas. Abraham, é o nome do fundador do povo em caminho que muda seu nome em Giovanni, o autor do quarto evangelho. Aqui temos uma vez mais um cambio de nome. Ceparello torna-se Ciappelletto, Abraham muda-se em Giovanni. A prática discursiva e a experiência paradoxal produzem uma transformação. Ceparello torna-se um santo, Abraham deixa-se convertir na sua fé. Uma vez mais, tem um motivo agostiniano. Ceparello, in interior e homine, as suas intenções são mais importantes que a experiência de seus pecados, no juízo final do frate. Como você se lembra, segundo Agostino, no Antigo Testamento, o homem vive sub-lege, baixo da lei, a lei dura. No Novo Testamento, o homem vive sub-grácia, sub-graça. A redenção é possível pela graça do Espírito Santo. E essa novela é generada por uma, acho que se diz, aposta. Vamos a ver, uma escomença, típica da mentalidade mercadora, não? Uma aposta. Vamos a ver se você se converte. Eu me vou a Roma. Na capital. Na capital há vicios capitais. E como Ceparello tinha todos os pecados, tinha cometido todos os pecados do mundo, aqui o clero de Roma comete todo o pecado do mundo. Parece ser uma construção diabólica, mas que divina. Pesquisei crítico literário, o Carlos Ossola, que é um grande crítico literário italiano, ensinado na Suíça, no Collège da France, ele diz que essa é uma novela apax, não tem imitações. imitações. Vou depois ilustrar a você quanto Boccaccio inspirou outros autores clássicos. Essa novela genial é uma novela apax, só tem isso na história da literatura. Deixa-me repetir a diferença com Dante, que hemos visto ontem. Dante constrói o inferno e manda todos os corruptos e os pecadores no inferno. Boccaccio começa o decamerão dizendo é humana coisa ter compassoi dos aflitos. Aqui não tem um inferno de Boccaccio é vacio. mas agora gostaria de mover outra novela sim outra novela a terceira novela que encerra esse tríptico inicial depois da peste em introdução temos esse tríptico inicial teológico jurídico como vamos saber ouvir agora na terceira novela em que outro judeu o judeu Melchisedec com uma mistória de três anéis escapa de uma grande cilada armada por Saladino a história acontece em Babilônia que pode ser um moderno Cairo no Cairo peço pelo Saladino Saladino cujo valor foi tão grande que não só o fez passar de homem humilde a sultão de Babilônia como também lhe possibilitou muitas vitórias sobre os reis sacacenos e cristãos depois de ter despendido todo seu tesouro em diversas guerras e grandes magnificências precisando por algum motivo de boa quantidade de dinheiro e não vendo onde obter com a pressa necessária lembrou-se de um rico judeu cuio nome era Melchisedech que emprestava a Júrus em Alexandria e acreditou que este poderia fazer-lhe um empréstimo caso quisesse mas avaro como era não o faria espontaneamente e Saladino não queria forçá-lo por isso premido pela necessidade empeñando-se em encontrar um modo de obter um empréstimo do judeu ocorreu-lhe usar alguma força com aparência de razão e mandando chamá-lo e recebendo com familiaridade convidou-o a sentar-se a seu lado e disse homem honrado ouvi de várias pessoas que você é muito sensado e muito enfronhado nas coisas de Deus por isso gostaria de saber qual das três leis considera a verdadeira a judaica a sacrazena ou a cristia o judeu que de fato era um homem sensato percebeu muito bem que o saladino tinha em mira pilhá-lo por alguma de suas palavras e mover-lhe algum processo e concluiu que não podia louvar nenhuma das três mais que essas outras duas sem que saladino atingisse seu objetivo por isso achando que precisava de uma resposta pela qual não fosse apanhado agressando o ingegno logo lhe correu aquilo que deveria dizer e disse senhora a pergunta que me faz é bonita e para dizer aquilo que sinto a respeito devo contar a historietta uma noveleta que ouvirá a seguir se não me engano lembro-me de ter ouvido dizer várias vezes que houve no passado um homem poderoso e rico que possuía entre as joias mais caras de seu tesouro um belíssimo e precioso anel querendo fazer jus a seu valor e a sua beleza e deixá-lo perpetuamente para seus descendentes ele ordenou que o filho como qual o anel fosse encontrado depois de sua morte legado por ele deveria considerar-se seu herdeiro e ser respeitado e reverenciado por todos os outros como irmão maior e aquele a quem este legou o anel dispôs as coisas de modo semelhante com seus descendentes fazendo o que fizeram ao seu predecessor em suma esse anel passou de mal em mal por muitos sucessores até que finalmente chegou às mãos de alguém que tinha três filhos belos virtuosos e muito obedientes ao pai e este por essa razão amava os três de modo idêntico os jovens conheciam a tradição do anel e cada um deles desejando ser o mais respeitado usava de seus melhores argumentos e pedia ao pai já veio que lhe legasse o anel quando a morte sobrevivesse o valoroso homem que amava a todos de modo idêntico não sabia escolher o filho ao qual deixaira o anel e promettendo a cada um dos três tensionou satisfazer os três e secretamente pediu a um bom mestre que fizesse outros dois anéis tal semelhanci ao primeiro que ele mesmo que os mandara fazer mal distinguia qual era o verdadeiro e chegada a hora da morte deu secretamente um anel a cada um dos filhos e cada um deles depois da morte do pai querendo receber a herança e ocupar posição de honra negava tais coisas aos outros e para provar seus direitos mostrava o anel e percebendo-se que os anéis eram tão iguais uma uma ao outro que não se sabia distinguir qual era o verdadeiro ficou pendente a questão de saber quem era o verdadeiro herdeiro e a questão continua pendente por isso meu senhor das três leis dadas por Deus pai aos três povos sobre as quais a pergunta foi feita eu lhe dico cada um acredita ter recebido diretamente e constituir a herança a verdadeira lei e seus mandamentos mas que mostrem ainda é uma questão pendente tal como a dos anéis o saladino percebeu que o judeu se safara otimamente da silagia por ele armada diante de seus pés e por isso se dispôs a confessar a sua necessidade e ver se ele estava disposto a emprestar dinheiro e foi o que fez confessando aquilo que tinha em mente realizar contra ele caso não tivesse respondido com tanta sabedoria como respondeu o judeu emprestou ao saladino a quantidade de dinheiro solicitada e saladino depois honrou inteiramente a dívida além disso deu-lhe muitos presentes e sempre o teve como amigo mantendo-o junto a si em posição elevada e honrosa bom assim termina a terceira novela e termina o trítico religioso algumas pequenas considerações verdadeiramente cada vez que eu leio esse texto cada vez tem uma quantidade de inspirações a primeira como juristas é a questão da decisão como se decide qual é a lei verdadeira o final é aberto o judeu consegue argumentar que há limites à decisão sobre a verdadeira lei você sabe que esse conto foi copiado para Lessig em Goethe Institut em a famosa novela Nathan der Weise Nathan o sábio em que tem exatamente palavra por palavra a novela de Melchizedek só Nathan muda a atenção e cria um juiz que diz entre o Saladio e o Melchizedek eu não posso decidir essa questão não se pode decidir a questão fica pendente a pendência essa categoria jurídica é a solução pela impossibilidade de decidir entre as três leis fundamentais não são chamadas religiões são chamadas leis como universos normativos as reivindicações individuais são razonaveis os três filhos ragionevolmente reivindicam seus direitos de ser verdadeiro reivindicam a herança a reivindicação individual é razona mas as práticas coletivas são plurais essa tensão entre a razonabilidade da reivindicação jurídica individual se enfrenta com a pluralidade de crença pergunta há outra que se inova estamos no decamerado na novela do estado de exceção da peste tem a novela da Lieta Brigata na primeira jornada se conta a história de Saladio e Melchizedek Melchizedek conta a história dos três anéis essa é uma catena narrativa que funciona como argumentação narratio antilla argumentaciones é ouvido esta manhã a narração dos três anéis é funcional a argumentação do judeu do Melchizedek que convence e persuade o Saladio mas toda a novela é uma leitura agora marxista a novela tem um fundamento econômico o Saladio planteia a questão metafísica religiosa porque ele não tem dinheiro ele fez demasiadas guerras grandes magnificências parties parties ele precisa de dinheiro é só o rico judeu que é um usurário como o Ceparello mas isso não é um usurário mau é um usurário muito inteligente ambiguidade do Boccaccio a usura do judeu salva os dois salva não só o judeu Melchizedek mas também salva o Saladio porque ele precisa de dinheiro e não não quer usar a força e a pergunta é uma força de alguma razão colorada uma força pintada de razão acho que é uma definição fantástica de o que é a questão jurídica uma força colorada de razão os dois ganham o Saladino consegue seu dinheiro o judeu consegue mais dinheiro que ele já tinha porque o Saladino com seu poder político em crise financeira acaba de salvar suas finanças e dona muitos presentes aos judeus a inteligência da argumentação jurídica e das novelas dos três anéis produce um ordem econômico virtuoso uma situação win-win que quer dizer que a guerra religiosa produce uma situação luz-luz religiosa é melhor o diálogo entre o Saladino e o Melchizedek por a economia é melhor que a guerra de reivindicações individuais função conciliadora do judaísmo nessa novela o Melchizedek concilia a atenção religiosa com o Saladino e consegue estabelecer um novo equilíbrio nas três novelas depois vamos a concluir com a última que é muito divertida Ceparello deveria ser condenado mas ele recebe a graça e sabe transformar-se retoricamente num santo na segunda novela Abraham deveria permanecer judio ainda se converte em Giovanni Melchizedek persuade o Saladino a deixar a disputa sobre a verdadeira lei e torna-se mais rico que antes a argumentação a persuasão nas três novelas produzem grandes transformações e no Decamerão o poder da palavra é o poder de mudar o equilíbrio político e econômico notamos que o Decamerão é inventado pelas mulheres as sete mulheres mas as primeiras três novelas são novelas de um universo totalmente masculino no resto do Decamerão há uma filogenia um grande favor pela figura feminina mas nas primeiras três as questões religiosas são disputadas só num ambiente totalmente masculino na quarta novela que não tenho tempo para ler tem uma aplicação desse princípio muito divertida em que aparece a primeira mulher como objeto do desejo e depois aparece na quinta novela uma mulher que é um sujeito de desejo que domina o rei de França e empeça o rescate do universo feminino com que vou dizer que vamos diretamente à última novela de hoje Mona Filippa temos 15 minutos muito bem muito bem é a sétima novela da sexta jornada é a novela mais jurídica de todo o Decamerão e por isso gostaria de mostrá-la Madonna Filippa encontrada pelo marido como um amante vá a julgamento e com uma resposta pronta e agradável livra-se e provoca uma mudança nas leis valorosas senhoras é bonito saber falar bem em qualquer lugar mas considero muito mais bonito saber falar quando a necessidade o exige foi o que soube fazer a dama de que tratarei pois não só provocou divertimento e riso nos que ouviam como também se livrou dos laços de morte infamante conforme ouvirão na cidade de prato vigorou uma lei na verdade tão reprovável quanto dura que sem nenhuma distinção ordenava que fosse queimada viva tanto a mulher encontrada em adulterio pelo marido quanto a que fosse encontrada com qualquer outro homem por ginheiro e na vizinhança desa lei uma fidalga formosa e mais caningem apaixonada cuio nome era filippa foi encontrada certa noici em seu proprio quarto por rinaldo dei pugliesi seu marido nos braços gi lazzarino dei guazzagliotri bello e jovem fidalgo da sidagi che ele amava mais que a si mesma sendo por ele amada rinaldo ao ver aquilo ficou tão furioso que por pouco não investiu contra eles e não os matou e o que teria feito cedendo a impulso da ira se não temesse por si mesmo conteve si portanto por esse motivo mas não conseguiu se abster de querer da lei de prato aquilo que lhe era lícito ou seja a morte de sua mulher assim tendo como provar o delito da mulher como testemunho bem conveniente tal logo raiou o dia sem pensar duas vezes ele acusou a mulher e pediu sua citação a mulher que era corajosa como costumam ser as que estão apaixonadas de verdade apesar de ser desconsejada por muitos amigos e parentes estava disposta a comparecer preferindo confessar a verdade e morrer cumpriu a fugir covardemente e viver no exílio como rebelde mostrando-se indigna de tal elevado amante como era aquele em cujos braços estiveram na noite anterior e bem acompanhada por senhoras e varóis sendo por todos incentivadas a negar compareceu perante o podestade e perguntou como expressão impassível e voz firme o que desejava dela o podestade olhando-a e vendo que era belíssima tinha maneira muito distinta se pelo que as suas palavras demonstravam era dotada de um grande ânimo começou a ter compasciao dela temendo que ela confessasse algo que obrigasse a mandala para amorci se quisesse conservar sua dignidade contudo não podendo deixar de fazer perguntas sobre aquilo de que era acusada disse madonna filippa como pode ver aqui esta rinaldo seu marido que que apresentou queixa contra a senhora dizendo que a encontrou como outro homem en adulterio e por isso solicita que segundo que era uma lei desta cidade eu imponha a morte como punição mas não poderei fazer isso se a senhora não confessar portanto madonna filippa atente bem para o que responde e diga se é verdade aquilo de que seu marido acusa a mulher sem se amedrontar respondeu com voz agradável é verdade que Rinaldo é meu marido e que na noite passada ele me encontrou nos braços de Lazzarino nos quais estive varias vezes pelo bom e perfeito amor que eu tenho isso nunca negarei mas como tenho certeza de que o senhora sabe as leis devem ser comuns e feitas como consentimento daqueles a que me afetam e isso não ocorre como essa post recae apenas sobre as pobrezinhas das mulheres que bem maior que os homens poderiam satisfazer a muitos é a tecnologia além disso quando ela foi feita não só não recebeu consentimento de mulher alguma como também nenhuma mulher nunca foi chamada para isso por tais razões merece ser considerada injusta e se para grande prejuízo do meu corpo e de sua alma o senhor quiser lhe dar execução a decisão é sua mas antes de continuar julgando qualquer coisa peço lhe que me faça um pequeno favor ou seja que pergunte ao meu marido se a cada vez em todas as ocasiões que ele quis sem nunca dizer não eu me pus por inteiro a sua disposição ou não rinaldo sem esperar que o podestade perguntasse logo respondeu que sem dúvida alguma a mulher sempre atender a todos os seus pedidos portanto prosseguiu imediatamente a mulher pergunto ao senhor podestade se ele sempre tomou de mim aquilo de que precisava e com que se satisfazia o que deveria ou devo eu fazer com as sobras jogar aos cais não é muito melhor servi-las a um homem nobre que me ama mais que a si mesmo do que deixar que se percam ou estragam aquele interrogatório de mulher tão importante e famosa atraíra para lá quase todos os habitantes de prato estes ouvindo resposta tão agradável depois de muito rirem gritaram quase uníssono que a mulher tinha razão e dizia verdade e antes de se irem incentivados pelo podestade modificaram a cruel lei de tal forma que aquela passaria será aplicada apenas às mulheres que por dinheiro cometessem falta contra o marido Rinaldo saindo confuso daquela vã impresa foi embora do julgamento e a mulher alegre e livre como se ressuscitasse da fogueira voltou para casa é um triunfo bom vou encerrar Madonna Filippa é um conto divertido mas tem no soto texto grandes questões do constitucionalismo a lei ingiusta que hacer com a lei ingiusta ela pronuncia uma oratio defensoria muito importante na ideia meia aqui Boccaccio que é um genio presenta uma história divertida mas com o uso da palavra ela consegue mudar a interpretação da lei e é interessante que todos os povos dizem não não vai falar frente ao podestade não tem um juiz não tem a divisão de poderes o chefe político também juzga em todo o decamerão tem uma disseminação da função judicante os religiosos judicam autoridades políticas judicam maridos judicam as mulheres as mulheres judicam os maridos o juiz está em todo aqui la oratio defensoria produz um juiz de equitas eu pesquisei muito a tradução em português de equitas mas com minha grande surpresa encontrei que em português se diz justiça não? existe uma palavra para dizer equitas equiti equiti equidade existe não é se não não tinha equidade o que é equidade? equidade é um juizio particular em que as considerações da particularidade do caso mitigam a lei injusta é uma suspensão da aplicação da lei quando essas condições particulares são moralmente preponderantes há um juiz equitativo há uma suspensão da aplicação da lei esse é o germe do constitucionalismo o juiz moral das condições particulares prevalece sobre a rigidez da lei numa oratio defensoria pronunciada por uma mulher que é uma grande novidade a mulher articula a razão jurídica melhor que os homens do podestade e do seu marido agradeço pela vossa atenção estou curioso de perguntar se observações obrigado bravo obrigado Obrigada.